A partir das 10 horas do dia 28 de junho de 2023 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Osasco, no estado de São Paulo, que busca a contratação de 632 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. Os concorrentes deverão ser classificados por meio de prova objetiva, que será composta por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e política de saúde.